Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos Representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei Entreguei amor e sonho sem saber Que o palhaço Pinta o rosto Para viver Vejam só E há quem diga que o palhaço é No grande cerco Apenas o ladrão Do coração Todos 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 Representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço O palhaço é natural Isso é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei amor e sonho Entreguei amor e sonho sem saber No grande cerco No grande cerco Apenas o ladrão Do coração De uma mulher Pintei meu coração Tinta do coração Tinta do coração Até a tarde Legenda Adriana Zanotto